Fala, sargentada, tudo bem com vocês? Professor Robson Rosa aqui, mais uma vez. Vou dar prosseguimento à gravação das questões da ESA do ano de 2019, beleza? A questão de hoje você vai relembrar os conceitos de lei dos cossenos, beleza? É uma ótima oportunidade para você que não se lembra o que é a lei dos cossenos de aplicar na prática e relembrar alguns dos conceitos, beleza? Vamos parar de enrolação e vamos partir para resolver a questão. Vamos lá, acompanha comigo a leitura. Uma pequena praça tem o formato triangular. As medidas dos lábios desse triângulo são, escritas medidas, qual é a medida do ângulo oposto ao maior lábio? Repara que na questão o cara não te disse se o triângulo é retângulo ou não. Você deveria estar rezando aí nesse momento para que ele fosse retângulo e aí você pudesse aplicar o Teorema de Pitágoras. Mas ele não é retângulo. E aí nesse caso, quando o triângulo não é retângulo, a gente pode usar a lei dos cossenos ou a lei dos senos. Lembrando que a lei dos cossenos a gente pode utilizar em qualquer triângulo, inclusive no triângulo retângulo, beleza? Só abrir aspas para esse momento aqui. Então antes de a gente começar a resolver a questão, a gente vai relembrar alguns conceitos sobre a lei dos cossenos, beleza? A gente não vai ver tudo, mas vai relembrar alguns conceitos. Se você ainda tem dificuldade ou não sabe ou nunca viu a lei dos cossenos, você precisa ver o nosso vídeo no canal do YouTube, beleza? Corre lá no canal do YouTube, bisuzinho de matemática, e dá uma olhada na nossa videoaula sobre a lei dos cossenos, beleza? Então vamos relembrar alguns conceitos. Primeira coisa, nessa questão eu tenho que desenhar o triângulo. A forma do triângulo você desenha da maneira que você quiser, é um esboço. Só tome cuidado no seguinte, olha para a tela aí, descreveu o raiz de 37, olha lá, oposto ao ângulo alfa, que é o ângulo que ele quer descobrir. Ou melhor, ângulo alfa não, eu chamei de A, beleza? E aí eu continuo, a gente aplica a lei dos cossenos, que ela serve para qualquer triângulo. E lembrando, a lei dos cossenos a gente usa quando? Quando a gente conhece três lados, ou quando a gente conhece dois lados e um ângulo. Tem diversas situações. Na de hoje, a gente vai relembrar alguns conceitos dessa lei dos cossenos, beleza? Vamos lá, um dos conceitos é a nossa fórmula, o trivial que a gente precisa. A lei dos cossenos tem essa fórmula aí, que está aparecendo na sua tela. Lembrando que esse primeiro elemento, o A, é sempre o lado oposto ao ângulo W. No nosso caso, vai ser o raiz de 37. O B e o C são os que a gente não utiliza o ângulo, o 3 e o 4. Então, eu vou fazer você entender melhor essa fórmula, chamando esse lado oposto de nossa hipotenusa. E os lados que não são opostos ao ângulo, eu vou chamar de catetes. Então, resumindo, como se fosse o Teorema de Pitágoras, o lado oposto ao ângulo A é o 37, eu chamo de A. E os outros dois catetos, 3 e 4, são os B e o C, beleza? Repara que a lei dos cossenos, isso aqui parece muito com o Teorema de Pitágoras. Eu só acrescento esse termo, menos 2BC vezes cosseno A, beleza? Então, agora, nós vamos substituir esses nossos elementos na lei dos cossenos, olha aí. Raiz de 37² é igual a 3² mais 4², menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes cosseno de A. Beleza? Agora, bora resolver, Sargento. Bora resolver essa questão ali sobre a lei dos cossenos. Agora, só faz a conta. Repara, raiz de 37², lembre-se que raiz quadrada elevada ao quadrado, elas se cortam e só sobram 37, 3², 9, 4², 16, e aí, 2 vezes 3 vezes 4, 24, cosseno A. Beleza? Agora é só fazer uma arrumação, olha aí. 16 mais 9, 25, vai para o outro lado subtraindo, 37 menos 25, eu tenho 12, e do outro lado ficou o menos 24. Repara que eu não posso perder de vista o objetivo, Sargento. Meu Sargento e minha Sargento. Não posso perder o objetivo, que é descobrir o ângulo alfa. Então, vou deixar cosseno de alfa igual a alguém para poder deduzir quem é esse alfa. Beleza? Feito isso aqui, menos 24, vai para o outro lado dividindo, e aí, eu chego que o cosseno de alfa é menos 1 meio. Você se liga, sou bravo, resolvi. Alfa é 60 graus, porque eu lembro da musiquinha do Tio Robinho. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Pô, beleza, descobri. O ângulo A é 60 graus. Errou. Cuidado, Sargento. Se liga, o valor do cosseno é menos 1 meio, não é 1 meio. Então, você tem que tomar cuidado. Quando o cosseno é negativo, ele pode estar no segundo ou no terceiro quadrante. Não se esquece disso. Por que eu coloquei aqui que o cosseno negativo está no segundo quadrante? Porque não existe triângulo com ângulo maior que 180 graus. Então, é óbvio que quando eu tiver um cosseno negativo na lei dos cossenos, o meu ângulo vai estar no segundo quadrante. Beleza? Então, feito isso, eu preciso lembrar daquela minha relação trigonométrica. que se o ângulo dado seria 60 graus, eu preciso fazer 180 menos alfa para achar o ângulo congruente a ele no segundo quadrante. E aí, fazendo essa continha, eu acho a minha resposta ângulo alfa igual a 120 graus. Beleza? Gostou da questão? Corre lá no nosso canal do YouTube. Não perca essa oportunidade. As aulas estão boas, estão divertidas. Se inscreva no nosso canal e ativa aquele sininho para você ficar por dentro. Beleza? Fique com Deus. Um grande abraço.